E vamos, vamos regressar, vamos regressar hoje à temática dos rallies. Volto a receber mais um jovem talentoso que neste momento está na Clio Trophy, vamos chamar, o Troféu Clio, é o Carlos Marredo Júnior que está aqui connosco, depois de muita insistência, de muitos convites, o Carlos finalmente arrejeou aqui um bocadinho e em direto de Portimão vai conversar connosco naturalmente sobre esta aposta nos rallies. Por isso, sem mais demoras, Carlos, bem-vindo, obrigado mais uma vez pela simpatia, pela paciência, pela paciência de me ouvir nos meus convites, mas era de facto importante ouvir a nova geração falarmos e por isso eu ia começar, para já, depois de dar as boas-vindas, de perceber aqui um bocadinho, porque eu sei qual é a influência de estar nos rallies, mas eu queria perguntar ao Carlos, para início de conversa, se não lhe deram a hipótese em casa de estar noutra modalidade, estar no futebol ou qualquer coisa. Tinha que ser rallies, é isso, Carlos, devido às influências, bem-vindo. Antes de mais, obrigado pelo convite, agradeço-me. Boa-te-me. Não, até porque eu, até há dois ou três meses, eu conciliava o futebol com os rallies. Muito bem. E com mais sucesso ou menos sucesso, como é que estava a correr o futebol? Era igual. A gente conseguimos ganhar o campeonato e íamos para o nacional, só que depois, como comecei no Clio Trophy em Portugal, e depois já ocupava muito durante a semana, depois tinha de faltar os treinos e decidi ir para os rallies. Tive que cancelar o futebol. Ah, muito bem, muito bem. Mas no futebol também bons resultados ou não é por isso? Sim, sim, sim. Sim. No Portimonense? Não sei, estou a perguntar. Certo, no Portimonense. Era no Portimonense, era. No Portimonense. Muito bem, fantástico. Carlos, mas voltando atrás no tempo, explique-me lá quais são as memórias. O que é que, quando se fala de rallies e puxando à infância, sempre a ver os carros passarem no regional e pensar que gostava de fazer aquilo. Explique-me lá aqui um bocadinho como é que eram os rallies na vida do Carlos. Sempre foi muito intenso os rallies na minha vida. Eu, desde pequenino, ia com o meu pai, ia com o meu tio. Neste caso ia mais com o meu pai, andava sempre lá na assistência. E ajudava os pilotos que eles davam assistência. E pá, sempre dizia ao meu pai que gostava de fazer rallies, que gostava de fazer rallies. Depois, assim que surgiu a hipótese, não pensamos duas vezes. E como é que surge esse primeiro convite? O que é que o sénior arranjou para o Carlos também não se assustar já? O júnior não se assustar logo de início e apanhar um susto e dizer nunca mais rallies? Ele teve que arranjar qualquer coisa assim leve, vamos dizer assim. Sim, a gente dávamos assistência ao senhor José Martins, que andava com o Citroën de Saxo. E o meu pai, entretanto, ele quis parar de fazer rallies e o meu pai viu que era um bom carro para a gente começar. Compramos o carro, fiz ali algumas voltinhas, consegui adaptar-me minimamente. E depois foi só andar um bocadinho com o meu tio para ele me dar ali uns truques básicos para poder então ir à primeira prova. E essa prova foi a de Serpa? Foi o carro de Serpa? Não, a primeira prova foi Albufeira em 2022. 22, muito bem. E depois disso, o que é que aconteceu na vida do Carlos a nível de rallies para continuar por aqui? Sempre com o Startsul, sempre a participar no Startsul? Sempre. No primeiro ano fizemos três rallies, em 2022, que tive sempre sucesso, consegui acabar as provas. Só na última em Itavira, quando eu estava por acaso bem classificado, tive que desistir devido a um problema mecânico. Depois engrandamos, fomos com, íamos para um objetivo de evoluir e fazer, neste caso, fazer o campeonato todo. Só que tivemos muitos azares e só conseguimos completar duas provas. No ano passado? 2023? 2023. Mas e o que é que aconteceu? Vamos lá saber. Bem, na primeira prova alugamos um 208 R2 para fazer o rally Casinos do Algarve. Era um rally muito duro para o nosso sax. Só que não tivemos sucesso, partimos de uma transmissão na última classificativa. Deixar-se aqui, depois desta pequena pausa, mas voltando a falar de 2023, depois do Casinos do Algarve, em que realmente mudou de carro, mas mesmo assim as coisas não resultaram? Não. Depois tivemos o rally da nossa cidade. Como eu, visto que o nosso carro ainda não tinha ficado pronto, o meu tio decidiu alugarmos outra vez o 208. Aí já tivemos sorte e conseguimos acabar. Tudo ok. Depois, entretanto, fomos para a Serpa, definitivamente foi a prova mais dura que eu tive no ano passado. Consegui acabar com o quinto lugar nas duas rodas motrizes, mas saí de estrada duas vezes, tive problemas de embreagem, fiz um troço sem embreagem, um com um ex-partido, tipo, foi uma loucura total. Mas deu para acabar, é isso que a gente quer. Boa, para perceber logo também o outro lado, não é só ganhar, não é fácil andar para a frente, de vez em quando também tem que haver estas dificuldades para acalmar. Força. Exatamente. Depois tivemos, penso que foi a prova da alofeira, estava muito confiante, é verdade, porque fazia um ano que eu tinha começado nos rallies, sentia-me confortável com os troços, estava um bocadinho confiante mais. e que resultou numa saída de estrada. Mas se faz. Muita confiança também. E uma aprendizagem que levei que temos que ir com calma, que não se pode ganhar tudo logo no início. E o tio e o pai não deram-se o seu, não é? Logo a partir daí tu tens esta calma contigo, é assim que costuma ser? Desde aí eles começaram-me a acalmar mais e penso que tenha tido resultado. É com os erros que a gente aprende também. Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o final do ano? Pois, o final do ano não completamos mais nenhuma prova. Ah, nem Tavira, nem nada. Certo. Não. Depois de Tavira acabei por não ir, com o carro tive um problema em Vila do Bispo e a gente optou por não ir. Não valia a pena. Certo. Para este ano, o início era, e pergunto eu, tudo preparado para ser só Startsul, mas depois é que surgiu o Clio, ou logo de início, quando começaram a aparecer os zumzums? Não, não. Era tudo preparado para ser o Campeonato Startsul. Tentamos fazer o máximo para o carro, aguentar todas as provas, evoluímos muita coisa. Ou o saxo. O saxo. De regresso o saxo, exatamente. Exatamente. Depois, quando estávamos na prova de Portimão, é que eu ao mesmo tempo que estava na prova, no dia, a prova era sábado e domingo, e eu no sábado de madrugada fui fazer aqueles testes que houve do Clio. Ah, muito bem. Mas antes disso, antes disso houve mais uma vez a prova do Casinos do Algarve, mas desta vez não houve mudança de carro, é com o saxo e ir com o saxo. Optamos por ir com o saxo, tinha tudo revisto, não tinha nada para dar erro. Muito bem. E arriscar, e como é que correu a nível do Algarve? Sim, correu bem, foi troço muito difícil, já éramos dos últimos a passar, mas conseguimos fazer um top 5 no Start 2, que era minimamente o nosso objetivo, e correu bem, segundo da classe. Muito bem. E o nosso objetivo grande era mesmo chegar ao fim, visto que era um rally muito grande e muito difícil. Era bom para provar que tinha andamento para isso, para o Goiânia, para chegar ao fim. E depois, este ano ainda, há essa entrada no Clio, no troféu Clio, pergunto como é que isso acaba por acontecer. É uma sugestão do pai, uma sugestão do tio, é o Carlos que pergunta porquê que não, uma vez que este carro também vai ser utilizado, eu já tive aqui também o Vasco Tintim, ele vai utilizá-lo também no Start 2. Portanto aqui se calhar era ver, o Carlos começou a ver um carro de última geração e que serve para fazer o Start 2, mas também fazer o troféu. É isso? Como é que foi, Carlos? Certo, foi mais por ser um carro de uma nova geração e poder ir fazer algumas provas do Nacional, que já tínhamos pensado nisso, só que nunca tinha sugerido assim um carro não com os valores muito elevado. E vimos minimamente as provas que eram do troféu e decidimos tentar apostar para fazer um ano de evolução. E onde é que estavam os principais argumentos a favor deste troféu? Porque há mais troféus, como nós sabemos, para os jovens também. Mas o que é que traz de especial este Clio Trophy? Bem, o que trouxe de especial para mim foi que eu consegui fazer um testezinho no carro e deu para perceber se gostava mesmo do carro, se valia a pena, que as coisas também não são assim tão fáceis. Temos que às vezes perceber se vale mesmo a pena para depois não estarmos arrependidos. E fui lá, fiz o teste, gostei do carro e depois fui tentar arranjar alguns patrocínios para nos ajudar. Claro. Antes da primeira prova que foi no Rally de Lisboa, há também no meio de tudo isso o Rally de Serpa, a última prova com o saxo. O Rally de Limão e o Rally de Serpa, certo? Isso. Como é que correram essas provas pela despedida? Bem, essas provas foram excelentes para mim. A primeira prova teve um sabor especial que era em casa e consegui fazer o meu primeiro pódio, terceiro lugar, e depois Serpa foi uma loucura total. Consegui ganhar a minha primeira corrida, desde o início até ao fim, ganhei, acho que penso que sejam sete classificativas e ganhei seis. Consegui andar à frente de alguns quatro vezes quatro e tudo e correu bem. Treinamos bem o Rally e apostamos bem. Sem problemas mecânicos. E em relação ao ambiente noturno em Serpa, porque eu tive lá a ocasião, também foi bom do lado de quem estava de dentro do carro ou não? Sim, fizemos a super especial com problemas. As luzes, quando a gente ligava as luzes, o carro ia-se abaixo. E eu, quando faltava dez segundos para arrancar, eu liguei a calhandra e o carro foi-se abaixo. E a calhandra, o que é a calhandra? É a luz que vai à frente grande. Certo. E liguei e o carro foi abaixo. Fiquei assim um bocado assustado, voltei-o a ligar, liga a luz outra vez, vai abaixo outra vez. Problemas elétricos. Quando nisto já faltava três segundos, eu só tive tempo de ligar o carro, não liguei as luzes e fui sem luzes. Mas conseguimos ganhar a mesma super especial. Só com as luzes normais, mas sem calhandra ligada, é isso? Até sem as luzes normais e tudo. Ah é? Mesmo nas escuras, é? E que espetáculo. E como é que é? Isto do lado de dentro é completamente diferente do que estava do lado de fora. Quer dizer... Foi um... Ali, até chegar à rotunda grande, foi um pouco difícil, porque era muito escuro. Depois daí para a frente... E era a de cheiro. Exatamente. Tinha ali alguns postos de luz que conseguiu ajudar. Exato. Mas depois disso é que era mais difícil, porque não havia luz de postos. Sim, mas fez-se bem. É? Portanto, não há nenhuma obrigação a nível do regulamento, por acaso fiquei curioso com esse pormenor, não há nenhuma obrigação de levar as luzes acesas numa especial noturna, por aquilo que eu estou a perceber. Não houve nenhum tipo de penalização para o Carlos? Não, o que eles me disseram foi que depois, quando eu acabei, quando eu fosse para a estrada, tinha que ligar. E aí eu liguei os mínimos, por acaso, quando eu ligo os mínimos, já nunca mais... não teve problema nenhum. Ih, fantástico. Muito bem. Andar na noite de servo com mínimos também está certo. Muito bem. Mas depois da prova em si, já percebemos isso, o andamento correto, o andamento vivo, deu para vencer seis de sete especiais. Foi isso? Sim. Muito bem. E foi para despedida, então, nesse caso, então, do saxo. Aí sim foi a despedida. Também não? Não. Eu quero fazer as próximas provas do Start School com o saxo. Ah. Portanto, apesar de haver a possibilidade também de o fazer, com o Clio, mas vai aguardar para as provas do Nacional. Certo, certo. Até aí no Rally de Lisboa, como é que correu? Para a prova de estreia. Foi um rally difícil. Tivemos chuva, tivemos primeiro contacto com o carro a sério. Primeiro rally assim fora de casa. Foi um rally difícil. Depois até acabamos por ficar, penso, quando faltava quatro classificativas. Não, não. Como foi o rally. Mas colocam a ideia e confirmação de que era um extraordinário carro, este clio. Sim, sim. O carro é muito bom, é muito equilibrado e gosto imenso do carro. Muito bem. Prova a seguir. Também estou a dizer de cabeça que não tenho aqui nenhuma cabla, nenhum apontamento. Foi para Castelo Branco. Exatamente. Exato. E que tal? Chuva também muita? Pelo menos o Vasco Tintins esteve aqui a explicar-nos que choveu muito na quinta-feira, que seja. Foi na quarta. Nós não fomos lá em cima na quarta. Nós fomos só na quinta para treinar na quinta. E não apanhamos chuva, apanhamos tudo de sol. E foi uma aposta boa. Fomos com um navegador novo, o navegador do meu tio. Já vamos falar sobre isso. A parte de navegadores, vamos criar aqui um, abrir um parênteses próprio só para falar sobre isso aqui a seguir. Mas eu ia perguntar em relação ao próprio rally. Portanto, daí já há uma segunda prova. Já há mais conhecimento do carro. Como é que foi? Sim, foi já há mais conhecimento do carro, mas ao mesmo tempo nunca tinha andado no seco. Mas eu tive boas sensações do carro e dá para evoluir com este carro. Penso que é um carro bom para a gente conseguir um caminho certo. Correu bem, depois conseguimos completar o rally sem problemas, tudo certinho. E conseguimos fazer um top 5 do Equilíbrio Trophy em Portugal. Isso é muito bom, muito bom. Logo para a prova, podemos dizer, essa mais a sério, não desmerecendo aqui o facto do Rally de Lisboa, mas esta já com um ambiente diferente, tanto mais que contou também para o Capilhado de Portugal de Rally, onde estavam os principais, e a prova do Rally de Lisboa contava apenas, entre aspas, para a Taça de Portugal. E agora pergunto eu, o que é que daqui vem para a frente? Pergunto eu, Carlos. Isto, voltar a fazer mais provas do Nacional, neste caso? Sim, ainda não está certo que vou fazer o resto das provas do Equilíbrio Trophy em Portugal. Estamos já à espera de alguns promenores. Vamos tentar apostar forte no Caiambás. No Sarsul? Certo. Muito bem. Com objetivos claros de conquista de campeonato, será o quê? Mas aí com o Sarsu? É com o Sarsu. Não, não vamos meter o patamar já aí em cima, porque também é o meu primeiro ano, a sério. Vamos tentar sempre andar lá nos primeiros lugares, mas qualquer lugar que venha, penso que seja bom para mim. Fantástico. Muito bem. Falando agora de navegadores, essa mudança que aconteceu no Rally de Castelo Branco foi por sugestão do próprio. Já agora explica-me com quem estava desde o início para fazermos aqui também e falarmos dos dois. Sempre fiz provas com o Nuno Duque. Começamos os dois do zero, numa primeira rally, ele sem rallies, eu sem rallies. E foi sempre evoluirmos os dois. Um aprendia com um, eu aprendia com ele. Foi sempre assim. Muito bem. Mas, entretanto? Neste rally decidimos ir com um navegador mais experiente para ele me ajudar a mim e eu agora quando for fazer provas com o Nuno, eu consegui também ajudar ele a algumas coisas que aprendi com o Ricardo Barreto. Ricardo Barreto. Muito bem. É o nome do navegador que para já, na próxima prova, qual é? Que vai ter agora? É do Startsul? Não. Startsul é só em outubro, segundo aquilo que eu me preciso. Startsul é só em outubro. Vamos tentar... Uma pausa muito enorme. Vamos tentar ir para Vosela e Viseu. Vamos. Em princípio... Ou Stalica. Exatamente. Em princípio está tudo certo para irmos. Vamos tentar ir... Ricardo. E vamos com o Ricardo. Fazemos as provas que a gente fizer do... Do Clio Trophy. Do Clio Trophy fazemos com o Ricardo e cá em baixo fazemos com o Nuno. Muito bem. Ó Carlos, e para terminarmos, uma vez que já falámos do passado, já percebi de onde é que vem, agora pergunto para onde é que quer ir. Eu pergunto em relação a objetivos, claro, quando se põem a pensar do que quer fazer nos rallies, quer fazer o quê? Um campeonato de Portugal será um objetivo ou apenas um dos vários objetivos? Seria um objetivo conseguir fazer o campeonato de Portugal todos, visto que o meu tio nunca conseguiu fazer e eu gostava de levar o nome do Florival lá para cima. Certo, certo. E depois, provas no estrangeiro também, passam pela vontade de fazer, começar por um campeonato europeu e depois, quem sabe, alguma coisa mais, porque ainda é um jovem, ainda estamos a falar, ter ainda muitos anos pela frente, não será assim, Carlos? Sim. Entretanto, a ligação de internet agora também não ficou facilitada, já percebemos que ele ficou aqui congelado. Vamos ver se conseguimos ainda recuperar essa nossa conversa simpática com o jovem portimonense, Carlos Marredo Júnior, ele que está em estreia aqui no 16 Válvulas, aceitou este meu convite de uma forma simpática. Vamos aguardar só se a ligação consegue ser reposta e depois irmos então para a parte final, para o apontamento realmente em relação ao futuro, ver o que é que o Carlos aqui pretende fazer. Mas damos aqui apenas mais alguns chuntos, se realmente não houver recuperação. Depois, claro, desligamos e voltamos a chamar, com certeza, para os minutos finais. Agora sim, perfeito. Vamos então para os apontamentos finais com o Carlos Marredo Júnior, neste caso concreto, para falarmos aqui dos apoios que tornam possível esta aventura. Já houve aqui um pequeno toque para os, neste caso, o Floreval, não é? Portanto, a nível dos rebotes, mas que está aí na camisola, se puser assim um bocadinho mais para cima, exatamente, lá está o patrocínio importante. Mas eu ia perguntar, quem é que quer agradecer, Carlos, por poder estar nos realistas? Bem, primeiro de tudo, ao meu pai e ao meu tio, que sem eles nada isto era possível. Depois, sem dúvida, aos rebotes de Orival, à Câmara Municipal de Portimão, à Junta de Freguesia de Portimão, à Câmara Municipal de Lagoa e à Associerab, que é uma empresa de rebotes de Lisboa também. Muito bem. E com o espaço ainda disponível no carro para mais patrocínios, é isso? Certo. Temos também a série Estúdios de Publicidade, que nos ajuda em todas as decorações dos nossos carros, e o Barbershop, o Careca, daqui de Portimão. Boa. Muito bem. Em relação a essas taças atrás, são todas do Carlos? Não, não. Era bom, era bom, mas estas são do Márcio Marredo, do meu tio. Ah, muito bem, muito bem. Estão aí a perguntar se havia alguma neste caso do Carlos? Sim. Não, são um terço das que ele tem. Pronto, foram somas especificamente colocadas para a nossa conversa. Muito bem. Carlos Marredo Júnior, agradecer mais uma vez a simpatia, a disponibilidade, a simpatia neste caso de ter aceito o nosso convite e de estar aqui connosco. Só ficam os votos de muita diversão dentro do carro, tanto nas provas que faltam, seja do Clio Trophy, seja do Star de Sul. E marcamos encontro, porque não, logo no início da nova temporada e voltamos a falar, nessa altura, para um balanço desta primeira temporada a sério, como o Carlos já disse aqui atrás. Combinado? Sim, combinado. Então vá. Uma tarde boa. Obrigado. Boas corridas, boa diversão e bons rallies. Até breve, Carlos. Obrigado. 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 Obrigado.